Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, isso aqui gente galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 E vamos lá dar continuidade, a nossa série mano, enfim meu FIFA pegou, pra quem não sabe né, quem não tá no grupo lá, sabe que meu FIFA tinha dado ruim, meu FIFA parou de pegar, mas graças a Deus voltou aqui Era só dar uma limpada nele, que ele voltava a pegar né, meu FIFA é muito doido cara, tipo ele tem que aquecer primeiro, botar o jogo pra aquecer Ele só lê o jogo né, antes de aquecer, aí depois ele aquece, aí depois você coloca o jogo que você quer jogar, aí depois ele começa a ficar bom Bom, beleza, enfim estamos aqui no FIFA, vamos lá dar continuidade a nossa série mano Antes de começar, eu queria mandar o salve aí pro Gilard Lima, agradecer ele pelas dicas aí Ele falou que pra contratar jogadores livres né, que é mais fácil eles virem e aumentar o bônus de gols feitos ou gols sofridos, dependendo da posição do jogador Se for zagueiro, é menos gols sofridos né, aí ganha mais bônus e se for atacante ou meio campo, ganha pro gol feito Beleza então cara, ele falou pra aumentar sempre os bônus aí no máximo, até no 15% que fica bem mais fácil de contratar jogador Mesmo o nível do negociador estando baixo né cara, então é isso que eu vou fazer, mas primeiro eu vou seguir a dica do K1 Games também Salve pra ele mano, pediu pra ver o bacalê né, pra ver se ele tá barato aqui Se ele tiver menos de um milhão, ou tendo a contratar Ele falou que é o bom jogador Né Eu vou dar uma olhada nele aqui agora cara Creio que ele não, creio que ele não seja um bom, é, um jogador barato né, mas vamos ver Calma, deixa nos comentários de novo o nome do bacalê, porque eu perquisei com todos os nomes aqui, não achei velho Bacalê com 2K, Bacalê com 2L Bacalê de tudo quanto é jeito, não achei cara, sério mesmo Então deixa nos comentários certinho como é o nome dele, ou deixa o nome do time de ele tá, que fica mais fácil de achar Bom, então vamos lá então nos jogadores livres cara, opa, fiz errado aqui Ah, eu queria dar uma olhada nos jogadores livres, eu acho que seria mais fácil contratar lá né, porque só paga salário cara, não precisa pagar transferência Então acho que seria bem mais fácil Olha pela dica, mas não, Gilard, Gilard ou Gilard, Gilard, me fala nos comentários se eu estiver vendo esse vídeo mano, é nóis Ah, vamos ver aqui, ó, tem esse zagueiro aqui cara, me enfeituando, 37, o sané Vai ser uma boa, vamos ver como é que tá a habilidade dele, olha aí tem, eu ia ter corte de equilíbrio cara Desarme, quando é? 36 cara, vamos tentar esse cara, bom, vou colocar aqui então 15% eu vou aumentar o salário dele no máximo velho Não, máximo? É, máximo velho, achei que ia até 40 mil, mas... Beleza mano Botei 15% Não, vamos ver agora o meio campo né cara, tô precisando de meio campo velho Que esse de 74, 35 anos cara, só que vale a pena A habilidade dele mesmo que é Cara, tem um bom desarme Controle de bola, na verdade é um volante né cara O segundo volante Não, mas aí não vale a pena não velho, não tem Não tem corrida Os caras que eu tô encontrando aqui velho, tudo de... Olha o Fletcher velho Uh Ah, esse aqui é do bom hein mano Não tem muita velocidade, mas é do bom hein Onde tá o Fletcher do Monster United, então Beleza, coloquei tudo no máximo Mãe quero ver, ele não vim agora velho Botei 3 anos ali Se eu reclamar, eu coloco pra 1 ou 2 sei lá Depois Isso não é nenhum dos dois, eu tento contratar aí o... Aquele cara que eu tentei antes, não consegui contratar né Tem como ver o que eles estavam pedindo né Tipo, o que eles estavam exigindo, tá ligado Por isso que ele não tava conseguindo contratar Tem um porquê de... Você não ter conseguido contratar né Bom, vamos lá então, o jogo contra o Gangwon Já começou o segundo turno né, parece que eu já ia encontrar esses caras aí já Mas agora eu vou jogar fora de casa, beleza Vamos só, vamos fi O time todo descansado Tá GG então, cara Abrimos a janela com vista para um magnífico cenário Eu sou o Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho Olha Hélder, e melhor cenário não poderia existir Estádio cheio, público vibrante, duas boas equipas, jogadores de classe Ou seja David, não falta nada Temos boas equipas, bons jogadores, bons treinadores, bom ambiente, bom árbitro Parece-me que os jogadores estão em boa forma E está aqui tudo, David, para um grande jogo Ah, os ingredientes estão todos juntos Isso aí, o CD melhorou até demais, né velho Hahahaha Vocês viram em Deus nenhuma agarrada agora nessa cena de entrada, cara Gostei Então vamos lá, velho Hoje está pedindo para ser um grande episódio, né, cara Espero que os contratos... Bom, os CDs pelo momento é legal Espero que o time vá legal também Agora só falta as contratações irem bem Vamos lá Esse passo foi meio-golo, tá ligado Acho um minho Pra fazer minho Uh, na pontinha do dedo o goleiro tirou, velho Como assim? Olha só Ah, agora tem que... Guk Opa, 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 opa Ah, haha Eu toquei de cabeça e a bola... Bosta do ladinho, ó Era pro... Hidu Não faço ideia de quem estava ali Não li o nome Ó o Guk Aqui Ah, dei mole, velho Agora que fazer isso? É só bater com o L1 no cantinho lá, velho Exagerei demais agora Ah, não acredito que ele está voltando de impedimento Nossa, Hidu Nossa, juregu Oh, Hidu ganha na corrida Só subir, despistar esse cara aí Girou para cima dele Achou o Guk, bate Mas sabia que ele ia ficar na frente Minho Não bati colocado também O time tá com pouca criatividade, hein, cara E a galera não tá... Conseguindo se achar aí O Minho Vá, goleiro Algo que os temos visto fazer durante todo o encontro Não deu tempo de bater colocado não Ah, nem... Pra mim... Eu nem sabia que ele ia conseguir finalizar Tão apertado que ele tava ali Aqui está uma grande oportunidade Espanhol Aí, só bater Guk Meu Deus Como que não foi, cara? Uma boa jogada É ponta perto do canto É ponta perto do canto Ai, show o Guk Só cabecear Ah Fui pro cara errado One Meu Deus Um Um Zagueirão aparecendo bem Acho que o goleiro tava falando do milagre É brincadeira também Não tá, hein Não tá, hein Só fazer Só fazer Aí, mentira, vem Era pro Minho passe, cara Como assim, goleiro? Esse goleiro tá os primeiros 40 e androideado androide a vocês viram mano caraca boa achou do belo passo a cara só finalização que não está saindo né gente já está ótimo só que passa o léo a batimos travada apertada a linha tira em com o mesmo sorrido de novo fazido caramba deu tá como hoje filho nem sabia nada nada que é o trabalho dele aí está prejudicando nós bastante aqui cara o homem só fazer só fazer cara segura ele faz milagre cara o amor a ver oi agora léo em caraca rasteirinho o goleiro pegou ainda cara a saber que não é para o gol também cara 70 minutos já ele te deu mais 10 finalizações pelo gol e nenhum foi gol ainda cara pegou no último jogo do vídeo anterior né a gente não consigo fazer muita coisa não cara agora está começando a ficar de ficção não tá bom entrar ao mim agora para fora velho só um time que joga mas cadê o gol cara cadê o gol gente agora o último último zagueiro foi me travou caramba em boa boa o que vai fazer garoto toma o gol que estava apagado cara vai fazer um lindo gol agora jogada individual pura do cara velho finalmente desencanta gol que está lá mano grande gol 1 a 0 de tanto marretar tá lá velho nosso primeiro gol é isso e não tem uma pessoa que estávamos gravando maior talvez depois dá para ver o gol mais mais um pouco mais eu estou sentindo MySé 11.00 aqui no dia ou você tem uma jogada de 0.00 aqui no dia sempre pode ouvir os setores de um jogo 2.00 aqui horas o jogo foi muito bom 1.00 aqui do ano 2.00 aqui no dia o jogo foi muito bom grande vitória merecida cara sem essa empatezinho vocês viram que eles não finalizaram nenhuma vez inclusive cara esse jogo foi bom que não teve nenhuma falta né eu gostei eles vão dar uma olhada nas negociações agora vamos ver espero que tenha dado certo pelo menos uma cara pelo menos uma única coisa que eu peço é uma só uma negociação só uma proposta bem feita cara beleza tá aí deixa eu ver qual o resultado que me interessa o seu empatou cara isso é bom embora já estejam distantes da gente na tabela mas foi bom hoje eu também acabou ganhando do daeron de 3 a 0 fora de caso a gente ganhou de 1 a 0 do gangon é que o time bastante perigoso aí e acabou é perdendo vou conseguir contratar os dois velho muito bom muito bom muito obrigado pela dica em hoje lá e o gilas não sei tá me ajudou bastante em velho conseguiu contratar o sané e o flat mano muito bom mesmo em muito obrigado velho pelas dicas eu vou colocar ele como titular é agora fio vamos vender esse cara aqui agora não preciso mais de zagueiro e cara vou ganhar um milhão velho olha isso vou ganhar um milhão velho muito bom em vendedor inteligente é bom ver que está demonstrado inteligência na manipulação do mercado de transferência muito obrigado direção gostei do elogio em agora vamos jogar com o som blue wings já vou estrear o da minha fletcher e o cané cané não coné não sané na verdade né muita gente deve estar pensando que esse sané que eu comprei é o do master city né não galera isso aqui é um zagueiro tá olha lá o zagueiro o sané e eu coloco aqui no lugar do jung em one porque ele tem um overral mais baixo né dos zagueiros aqui e o flash já começou como titular isso é bom muito bom mesmo automaticamente já foi como titular cara bom vai acompanhado ali do li seong ji né que é o segundo volante né que o leonardo seu min e o hidu como sempre nossas novidades aqui beleza então vamos lá cara estrear aí os nossos novos integrantes do time né embora a gente não ficar muito tempo com eles mas eles vão estar ajudando o time aí são reforços né eu gostei das contratações aí sané e o fletcher monster united e beleza o fletcher estão um pouquinho cansado né porque sempre quando o cara vem de negociação e já tem uma uma um matriz cadinha né de barra de cansaço depois eu vou ter que mudar o número da camisa dele hein deixa nos comentários qual o número da camisa vocês querem que eu coloco no fletcher pra quem não sabe esse fletcher é do manchester united relembrando galera esse fletcher é do manchester united é um meio campo ou como os brasileiros dizem com o segundo volante então deixa nos comentários qual o número da camisa vocês querem que eu boto no fletcher beleza menos a 10 que a 10 tá com vai sei lá pede um 8 ou 21 21 da hora lembra o pirro também é um cara de bom passo né o fletcher então sei lá sugestione aí menos a 10 menos a 10 e a 9 também a 9 centravante fica doido está tudo numa pilha de nervos eu sou o elder conduto e hoje contamos com os comentários do para lá então filho eu não lembro se sou um blue wing foi o primeiro time que chegou aqui na na que ele se não me engano então vamos lá eles são bons é um grande é um grande time da coreia né vai ser considerado então vamos lá olha só cara o goleiro que defesaço do carinho do carilho teve uma deficiência do sané ali não gostei mas calma acontece essa adaptação do time ainda o gol que daqui mesmo vai o gol que defesaço do goleiro em primeira vez que eu vejo um goleiro meu fazer uma defesa dessa eu sempre tomou gol e é premeditado né tomar um golzinho e essa vez não uma corrida do garoto é só fazer garoto ou nunca sobra a gente novo né lembra o alvo alguém passando tem ouvido né um tomar lá no fundo da rede mano em tela nosso primeiro gol o 10 o quinto gol do na temporada já velho grande fase do garoto em ela olha passe do buque jogada muito boa dele tá lá mano 1 a 0 em cima do swan blue wings boa jogada do leo em aaa fiz uma finta aqui velho milimétrica se não to ligado eu não demorou demais ainda eu não era só bater para o gol velho encher barrinho ali e era antes da meia lua ele quase passou da meia lua e não chutou tá bom terminou o primeiro tempo aí fletcher e o sané tocaram na bola só uma vez ambos né vamos lá mano cara tá nervoso aí parece não aparece no jogo direito a fez um corte dois cortes já na frente é bom defensor olha o passe dele vai fortar se o flash a característica dele é que um time tá de recuar muito ligar não é igual o gi o gi é um volante mas ele é mais para atacar né ele fica o flash não ele fica mais recuado não é a característica dele da vida real mas o gi é um grande jogador boa que passe a mim caramba e não chegou já cansou a bola velho merda sou boa o leo bateu travado na verdade nem bateu né cara cara chegaram bem antes boa vai fazer gook toma aqui no outro lado ele bateu ali do mesmo canto e agora ridu devolveu o passe né cara o primeiro gol foi do book para o ridu agora ridu devolveu assistência para o book tá lá grande jogada mano nunca desistiu isso aí mano tá lá dois a zero mais uma vitória sobre blue wings por enquanto mas agora sobre 12 agora 2 a 0 né a primeira foi uma zero não me engano vou 2 a 1 mas agora eu vou pegar a bola na cabeça do maluco velho você viram o maluco nem tava esperando essa e não nem teve reflexo para cabeceira boa galera tá aí terminou a partida mais uma vitória e mais uma vez um look ajudando pra caramba e mano eo fletcher isso você talvez você não tenha visto talvez não coloquei momento do flash e do sané mas tiveram boa marcação com a boa marcação bom passe né pelo menos o flash aí acertou muito desarme cara e também teve bastante passe certo e aquele pelo jogo foi brincadeira também que ficou demais aos tribos ali é difícil a cobertura da bola várias vezes né e isso aí fazer mais giratório da hora cara e é uma boa habilidade de drible de controle de bola né isso que eu gostei nele velho hoje um book 2 a 0 aí no são blue wings chover o seu perdeu de novo agora se afastando demais da gente cara um bom resultado para nós em cara vamos lá então última partida do vídeo contra o sn nem sei que time é esse eu já já vou ver é o siona e ua boa então vamos lá então eu lá fora de casa com esses caras aí e o melhor jogador dele é de overhaul 71 cara é bom em e aí vamos lá cortar aqui então tô com sede de gol cara tô com sede de goma só vamos olhinha só não sei se atrapalhou né mas o carro o sané deu um carrinho ali por baixo insano velho e aí o a goleiro é chegando já cara boa boa e mesmo e tentar mandar no ângulo cara mas não deu Ó o Minho Ah, porque não foi o Sané, velho? Logo o Minho Não tem habilidade de cabeceio nenhum Ó o Léo Meu Deus, esquecido, cara Reclamando de que, velho? Quase foi Eu vou mostrar replay, cara Cara, que chute foi esse, mano Eu vou riscar mais de fora da área, cara A vez tem jogos como esse que não dá pra ficar levando, não, velho Boa lá pra frente, não Nossa, que passe milimétro pro... Nossa, velho Que isso em flat, brinca, mano Brinca que eu gosto Ah, achei que tinha sido, cara Uou Mano, que passe do flat milimétro naquela hora, cara É muito difícil acertar um passe daquele aqui no FIFA Pra quem sabe da física do jogo, mano Fala que é quase impossível acertar um passe daquele, mano Ainda mais com o Triângulo Com o Triângulo a máquina pega mais Um passe na profundidade, né Almenda aqui mesmo Uuuuh Eu espalmou Isso tá acelerando, cara Aqui no nível lendário é quase impossível fazer um gol Tipo, correndo devagarzinho Só levando a bola Mas com o sprint acho que é mais fácil de fazer Braca, rodando o jogo aqui A marcação dos caras tá braba Mas toma Não, gol Que Caramba, cara Era caixa, hein, velho Era caixa Uuuh, a falta daqui é GG, hein, mano É semi GG É ponta, pé livre Aqui está o arremato Léo, aaaah Porque pra dentro, né Ele é pé direito Ainda não vai bater um pouquinho pra dentro Só vai bater reto Cara, vai ser difícil fazer um gol aqui, velho Os caras tão tudo lá atrás O time deles é muito recuado, né De buscar um contra-ataque Como vocês podem ver aí Os caras não aguentam nem correr, velho Vamos buscar um contra-ataque como Olha lá, o time deles fica muito fechado lá atrás Recua muito rápido Agora é assim, ó Furar a defesa Coletivamente Só não passa, assim Só se ficar nas costas Na frente da defesa, ó Farming Não tem como, velho Isso é impossível Vamos ver, cara Tem que descobrir uma maneira de entrar nessa defesa aí, cara Furar Com broca E a bola sai E a ponta Pedbali Negra, 90 minutos já Não descobriu nenhuma forma de parar a defesa E vai ficar no empate mesmo Jogo muito feio Jogo amarrado Jogo certamente foi muito ruim Dos dois lados Eu conheço dois jogadores muito bons, cara Inclusive um é meio E outro é centroavante, né Eu vou ver se eu consigo dar uma olhada nos caras E quem sabe contratar ele, né É o Hogan do Rockdale, né Inclusive ele tava no Puskas aí Daquele que eu fiz Que eu fiz um golaço com ele no outro modo carreira E tem o Donnelli também Que é do mesmo time Só que ele é centroavante Hoje em dia ele tá no... É o... Acho que assim, é um time da Premiership Né? E... Eu vou ver se eu consigo contratar pelo menos o Hogan, cara Hogan é mais essencial do que qualquer outro jogador que eu possa contratar nesse momento, cara Então vamos lá dar uma olhada nele Pra ver como é que tá Quanto que eles tão cobrando Beleza, cara? Bom, ele tá... Bastante coisa, né Bastante barato Ele tem coisa de 61, mas ele é bom, véi Tem o Touch ali também 67 E esse aqui é bem jovem, cara Eu vou contratar só ele Porque aí tem uma... Uma expectativa da direção Então eu não posso contratar nenhum jogador com mais de 600 mil, né Então... Vou esperar só ele por enquanto, galera Por isso que eu não tô contratando um jogador assim, é... Por transferência, né Mais jogadores livres Por causa da expectativa da direção, ó Vou até mostrar pra vocês aqui Pra falar que eu não tô mentindo e tal Ah, ó lá Não gastar mais de 600 mil Em transferência Tem que renovar o contrato do Lee Jo Myung também Pelo menos 3 anos E qualificar para os playoffs em primeiro lugar Bom Nada demais Só coisa fácil Mas isso é coisa pro próximo vídeo, beleza? Bom, galera, então é isso Valeu, falou E até a próxima Com mais vídeos de FIFA Aqui no canal, beleza? Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau